A gente está falando de, talvez, peculato, além de lavagem de dinheiro, enfim, qual que seria esse cenário na sua avaliação? É a apropriação de bens públicos, é a peculato. A apropriação de bens públicos, que aí é uma apropriação e o uso, a lavagem, e eles estão dizendo de organização criminosa. Eu vejo com muito cuidado, muito cautela essa tipicidade da organização criminosa, porque nem sempre a gente tem uma organização criminosa. A gente pode ter crimes praticados por várias pessoas, que aí existe uma conduta específica, que é quadrilha ou bando. Então, eu estou na dúvida em relação a essa organização criminosa. Eu acho que pode ser um crime que foi praticado por várias pessoas, alguns crimes, mas talvez não seja uma organização criminosa. Em relação ao peculato, vai ter que entender bem aí como que essas joias chegaram na mão dele, quem deu, o caminho que foi feito, e a polícia já fez isso. Em relação à lavagem, mesma coisa. Olhar um pouco para a conduta, entender quem são as pessoas que participaram efetivamente daquilo. Então, acho que esses três crimes, e Muriel, são três crimes graves, né? As penas são altas, então são três crimes que vão ter que ser tratados com muita cautela, porque realmente a pena, somados, ela pode ser uma pena bem alta.